Mesmo debaixo de chuva, o novo técnico do Taubaté aproveitou cada minuto do treino. Não há tempo para perder. Se tiver jogo com chuva, a gente tem que jogar, então não importa o estado, mas temos que trabalhar e ir firme para alcançar o nosso objetivo. Na fase decisiva do campeonato, o burro empacou. A missão de subir para a Série A3 é quase impossível. O Taubaté precisa vencer e ainda torcer por outros resultados, mas a matemática permite sonhar. É um grupo que tem total condição de ganhar. É só votar a confiança que isso é possível. E depois a gente, na última rodada, vai ver o que acontece. Domingo, a equipe joga as últimas fichas na competição contra o Desportivo Brasil de Porto Feliz. E até lá, Paulo César vai ter que ser técnico e psicólogo. Procurar trabalhar bastante a parte psicológica deles, que estão meio abatidas, já que as derrotas aconteceram e isso é uma coisa normal. Mas eu acredito neles, eu acredito que eles têm total condição de fazer um bom jogo lá e o resultado a Deus pertence.